Pensa-se antes, seria importante E você ir me deixar aqui Bem do menino, povo, apaixonado, feio, louco Sozinho estive aqui, você foi embora Pra longe, jurou nunca mais voltar Mas quebrou a cara, a cara E demorou pra enxergar E você que me deixou, me pede pra voltar E sabe que perdeu, que não tem mais lugar Agora tô em outra, vou recomeçar E segue sua vida, não vou te deixar entrar Sabe que perdeu e pede pra voltar Não vou deixar entrar Sabe que perdeu e pede pra voltar Pensar se antes, seria importante E você ir me deixar aqui Bem do menino, povo, apaixonado, feio, louco Sozinho estive aqui, você foi embora Pra longe, jurou nunca mais voltar Mas quebrou a cara, a cara E demorou pra enxergar E você que me deixou, me pede pra voltar E sabe que perdeu e não tem mais lugar Agora tô em outra, vou recomeçar Agora tô em outra, vou recomeçar E segue sua vida, não vou te deixar entrar E sabe que perdeu e pede pra voltar E sabe que perdeu e pede pra voltar E sabe que perdeu e não tem mais lugar Agora tô em outra, vou recomeçar E sabe que perdeu e não tem mais lugar E sabe que perdeu e pede pra voltar E sabe que perdeu e pede pra voltar Não vou deixar entrar E sabe que perdeu e pede pra voltar E sabe que perdeu e pede pra voltar E sabe que perdeu e pede pra voltar O que foi, amor? Nada, amor, foi só um pesadelo Tem certeza? Tenho sim